Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B No vídeo de hoje eu vou te ensinando pra você como criar o arquivo de .htx padrão do WordPress na hospedagem da Tarweb Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais Então, pra criar o .htx padrão do WordPress é bem simples A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem Então, eu já estou aqui no gerenciador de arquivos Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição Então, já dentro do gerenciador, nós vamos precisar acessar a pasta onde está instalado o nosso WordPress Se do seu lado for um domínio adicional ou um subdomínio, basta entrar na pasta com o nome desse domínio adicional ou subdomínio Porém, no meu caso, o WordPress está instalado no domínio principal Então, pra isso eu vou acessar a pasta com o nome de public underline html Então, basta acessar E já dentro da public underline html vai estar todos os arquivos do meu WordPress Então, pra gente poder criar o .htx é bem simples Vamos ter que vir aqui no canto direito superior, onde está escrito o botão chamado configurações Clicar nele Em seguida, nós vamos selecionar a opção onde está escrito mostrar arquivos ocultos .files Então, basta selecionar essa opção E clicar no botão save Após fazer isso, ele vai mostrar todos os arquivos ocultos da sua hospedagem Então, geralmente tem diversos arquivos com começo de ponto Então, .files Que eles ficam ocultos E um deles é o .htaxis E aqui no meu caso, como eu não tenho criado Ele não aparece o .htaxis pra mim Então, o que eu vou ter que fazer é simplesmente vir aqui no canto direito superior da esquerda E vir no botão escrito mais arquivo Com isso, agora eu vou criar um arquivo chamado .htaxis Feito isso, digitado o nome, basta clicar no botão create new file Prontinho, agora ele já foi criado E a gente precisa adicionar o código padrão do WordPress Que é um código bem pequeno, bem simples E pra isso, basta selecionar o arquivo .htaxis Clicar com o botão esquerdo pra selecionar Depois clicar com o botão direito E selecionar onde está escrito a opção edit Então, vamos clicar Novamente clicar na opção edit E agora ele vai abrir o editor do arquivo do .htaxis E é onde a gente vai estar adicionando o código padrão do WordPress E o código padrão eu já deixei separado numa postagem Lá no blog do host2b.net Então, basta acessar o link que está aí na descrição Com essa postagem Então, após fazer isso, basta você selecionar todo o código que mostra na postagem Dar um ctrl-c pra copiar Vim no .htaxis E dentro do arquivo, na primeira linha Dar um ctrl-v pra colar Após fazer isso, você já inseriu o código E por fim, clicar no botão salvar alterações Então, prontinho Agora ele informa que foi salvo com êxito E agora o arquivo de .htaxis padrão do WordPress Já foi criado na sua hospedagem E ele já vai estar funcionando perfeitamente no seu WordPress Então é isso Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização Nos vemos no próximo vídeo Tchau